Uma decepção, acho que sempre bate, né? A gente fica ansioso pela pré-temporada e querendo jogar logo, querendo estar dentro de campo para ajudar os companheiros, mas a ansiedade ficou grande, mas estava torcendo de fora. Estava na torcida pelo grupo, gostei que cada um aqui é possível mostrar o melhor trabalho, então estava ansioso, mas agora estou de volta, graças a Deus e poder estar em campo é o que mais gosta. Não tinha, né? Não tinha melhor jeito de voltar, começar a temporada com uma vitória fora de casa de um clássico, então foi uma grande vitória. Agora o nosso time tem que seguir trabalhando firme para poder fazer um grande trabalho no próximo jogo. Foi o nosso primeiro jogo junto, né? É claro que a gente vai pegando entrosamento dentro de campo, ali nos treinamentos, então acho que foi o nosso primeiro jogo junto, mas já foi uma boa partida nossa. Cada vez mais a gente vai se entrosando, então acho que é bom isso a gente ir se comunicando dentro de campo, cada vez mais e fazer um grande trabalho. Já começou, também a gente já viu o vídeo do grupo deles, a gente sabe que vai ser um jogo difícil na casa do adversário, mas a gente confia muito no nosso potencial e vamos para a cena deles. Próximo, 18 anos, nem ferrando, 35, no mínimo, muita experiência. Brincalhão, brincalhão. 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 Brincalhão.